Tem que ir lá na frente, que é lá que sabe onde você vai, se é advogado, se é um psicólogo, se é um médico, é tudo de lá que é signado. Passava no psicólogo, cara? Ixi, até cansado. Ah, lá na pertenciária tinha? Todos os pertenciários tinham psicólogos, mas quando é demais, mesmo assim, meio nervoso, a pessoa vê que está meio nervoso assim, é a casa de custódia, antigamente. Casa de custódia é como se fosse um hospital psiquiátrico, assim? É, casa de custódia, é a casa de mais velha do Brasil, 360 presos. Mas depois fizeram o anexo no fundo, que é de segurança da massa. Eu que inaugurei lá. Que ano que foi isso aí, você lembra? Mas tem uma diferença então, eu estou perguntando as datas. Tem uma diferença entre o hospital psiquiátrico e a casa de custódia, é isso? Não, não é uma coisa. Tem nada a ver? Tem nada a ver, é psiquiatria. Certo. E quantas visitas tinha no psicólogo, por exemplo? Uma vez por mês, uma vez? Não, ali é por regra delas, né? Que é o psiquiátrico que manda. Olha lá, Pedro lá. Chama o Pedro lá para fazer o exame dele lá. Então, a psicóloga vai fazer o exame dela. Tá? Aqueles de sempre lá, tem o exame dela. Aí tem a ver da assistência social, tá? Depois o psiquiátrico é útil, aí ela vai passar como você está, como é que foi nas ideias. Aí o psiquiátrico vai chamar você. Aí ele vai. Psiquiátrico ou eu para você, a primeira coisa que ele fala. Bom dia. Que dia que é hoje? Pra ver se você está normal. É a primeira coisa que ele fala. Por isso que é de lá de baixo, ela estava até ela assim. Entendeu? Aí você não fala. Aí eles passam remédio, passam medicação. Não, já põe no... Já vê que a põe a cruzinha vermelha, né? Aí nessa o cara vai... Já te conduz para o outro lado. Não, aí... Quando você vê a enfermeira está aí no seu potinho. Com o seu guichê. Com a injeção. Não, vai no potinho e ele instala o remédio. Certo. Porque tem uns que é malandrão, né? Esconde. Não toma. Vai juntando. Não toma, joga fora. Aí que aguentaram. Pra fazer na minha época. Aí foi a luta de salão. Deixa eu puxar. E já dava assim. Pra tomar. Fala um pouquinho mais. Entendeu? É, é. Se fosse eu lá, estava perdido. Ia ficar lá o resto da vida. Porque eu me perco nas datas aqui fora. Eu ia perguntar que dia que é. Vai ir rápido. Não, mas eu sabia. Porque eu respondia muita carta, né? Ah, isso aí não sabe a data. É muito importante. Você que responde de cara, de família, de amigo, amigo. Então, você sabe a data. Você recebeu... Eu vou ver várias entrevistas suas, né? Você recebia carta doidada, assim, né? De monte. Mas, sabe como eu respondia? Não dá, não dá. Era muita coisa? Muito. Mulher, homem, tudo? Tudo, tudo. Correspondia mais dos evangélicos. Ah, o pessoal da igreja mandava. É. Mais dos evangélicos. Porque ajudava a gente, mandava umas palavras de carinho, mandava livro, tudo religioso, bíblia. É cê, envelope, caneta. Você respondesse o cara, ajudava a gente. Ah. Tem muitas pessoas que só quer conversa fiada. É. Ó, besteira. É, falou a verdade mesmo. Conta aquela história lá, Pedro, que quando você foi lá, a evangelha foi lá, visitou você e perguntou se você conhecia Deus. Aí ela... Não, não foi assim, não. Ali eu tinha dado uma entrevista para o Canal 4, para o Neto Leite, e no final da entrevista, ele falou, Pedro, já acabou a entrevista, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita em Deus? Eu falei, eu não, nunca vi. Olha a ignorância minha. Eu não, nunca vi. É. E nessa aí, tem umas pessoas evangélicas da Igreja Batista do Povo, estava assistindo a minha entrevista, e viu eu falando isso. Ah, me procuraram. Pessoal já foi no juiz, pediu, seguiu, embocaram lá no Taubaté, lá, no Anec. Aí uma senhora sentou aqui, outra senhora sentou lá, mais uma moça, mais um senhor, cantaram o hino e tudo. Ela sentou, o nome dela é Maria Maximiano. Marcou, então, hein? Mariana da Aurela, de São José dos Campos. Aí ela falou, Pedro, eu não tenho medo de você, não, estou aqui, não tenho medo, não. Então, você matou um monte, mas não tenho medo, não. Aí falamos assim, ela é italiana, pelo jeito que ela falava. Você falou para o repórter que nunca viu Deus. Como é que você fala coisa dessa, Pedro? Está louco da cabeça? Não se fala coisa dessa. Por isso que nós estamos aqui. Vou falar para você que Deus existe. Ele pode tirar você dessa confusão que você está aí, desse pobreza que você está aqui. Falei, é, fiquei meio vergonhoso, que é a primeira visita. Quebrou os pernos. Ela pegou e esticou a mão assim na minha cara, assim, e fez assim. O que você está sentindo aí, Pedro? Falei, estou sentindo um arzinho, o vento, né? Mas você não sente? Então, a mesma coisa é Deus, filho da mãe. Você não vê mais sente. Não vê mais sente, entendeu? Aí foi passando. Fiz curso bíblico, lição que eles passavam para mim, lendo a bíblia. Antigamente, eu era o diabo no corpo, o diabo tirava a bíblia da minha mão. Várias vezes, eu tomava lá algum tapa, porque eu voava, eu pegava de novo dentro da cela. E fui na luta, né? Mas. E você falou que você não conhecia Deus, não sabia quem era, né? Mas com o diabo, você sabia que ele existia. Eu sabia, porque desde pequeno eu fui criado na Umbanda. Será que minha família que era da Umbanda, tudo, né? Umbanda, que é esse problema, tudo, né? Hoje não me exclui, mas. Aproveitando o gancho, o Pedrinho, fala para a gente um pouco da sua infância, onde foi que você nasceu, família. Na infância, fui criado. De Moji, né? É. Fui criado de Moji das Cruzes, né? Nasci em Minas, né? Santa Rita, sabe, caiu o feno, né? Lá eu tive um problema lá na infância, até os 14, 15 anos, né? Tive lá que tirar a vida do prefeito, que mandou meu pai sem direito a nada, discrecheu meu pai como ladrão e não era, que eu tinha certeza que eu ia com meu pai. Você tinha 14 anos, sabe? Tive 14 para 15 anos, né? E um primo meu também, né? Que eu tive problema também, tive que eliminar também. É, problema de família, né? Depois eu vim para Moji, aí minha infância foi tudo em Moji. Até ir para a cadeia, de lá que eu fui preso. Ficou com 19 anos. Não tinha 19 anos direito, né? Mas com meus pais, quase que eu não vivi nada, mais que a minha avó, meu avô, né? Minha avô me ensinou o que eu devo, o que eu sei hoje, minha avô me ensinou muita coisa boa. Caçar, pescar, né? Lutar capoeira, né? Então, vô era capoeirista? Meu avô, nervoso. De rua ainda. Ah, capoeira de rua, não é de ginásio, né? E aprendeu muita coisa. Andar de cavalo, andar de barco, não era a maioria canoa, tá? É aqui que você fica ali com a lança e pega... Se você pegasse um peixe e fisgasse, você era afiado pra caramba. Água clarinha, deixa a canoa parada. Mas não de frecha. Não de frecha. Não de frecha. Pescava e caçava. Meu avô, tudo que me ensinou. Como é que mexe com uma arma, uma espingarda, né? Como é que joga uma faca de longe, né? Tudo meu avô me ensinou. E nesse meio tempo, seus pais ficaram em Minas e teu avô ia de Moji? Não, depois vieram todo mundo pra Moji. Certo. Família inteira, então. Devagarinho, vieram. Vieram tudo devagarinho. Mas tem um parente lá. Tem um parente lá. Mas a maioria tá tudo Moji. Mas devem estar Moji das coisas, nem é parente meu. E hoje você tem contato com a família? É, hein? Eu moro com a irmã minha. Ah, moro com a sua irmã. Ela é evangélica da Igreja das Graças. Minha irmã é uma santa. Eu tenho várias irmãs. Mas a mais que eu me apego é ela. Você mora com ela hoje? É, moro com ela. Moro com a minha irmã. Até dar uma melhoradinha, né? Claro. Dar uma melhoradinha. Porque eu vim de lá da clínica, né? Então fui embora de lá, então... E eu fico uns dias com ela lá. Até dar uma melhorada. Ótimo. E o Pablo é de lá também? O Pablo é de Moji também. 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 Em Moji das Cruzes, né? Minha mãe se mudou pra lá. Nasci no interior, né? No interior da cidade. E aí depois minha mãe se mudou pra lá. É evangélica a manhã também. É mãe evangélica. Inclusive ela vai estar assistindo. Um abraço, mãe. Vamos dar um abraço pra ela aí. Como que ela chama? Joselma. Vamos dar pra nós pra dona Joselma. Apoia nós pra caramba. Principalmente assim nossos... Vai assistir depois, né? E aí